E aí meu povo? E aí, como é que vocês estão, hein? Hoje, vou ajudar a Jurandir ali, ela tá no finalzinho da tarde e fez muito calor hoje. E aí eu falo assim, marido, vamos queimar logo aquele capim que você roçou porque esse tempo quente hoje tá parecendo tá parecendo que vai chover Ó, chegou a época, ó Só que isso aqui é o genipapo tá começando a cair agora Aqui tem um pé, aí tem dois pés aqui, ó Ih, pensa no cheiro Chega a dar água na boca Vamo aí, gata Aí fechar aqui o piquete pra poder a galinha não passar pra cá E aí, vou ali ajudar a Jurandir agora Aí ele tava roçando, né? Roçou ontem e hoje Pra poder a gente plantar ali o milho e o feijão E se vir essa chuva mesmo, essa noite, né? E molhar todo esse capim que ele roçou Vai dar muito trabalho depois pra gente ciscar Pra queimar e aí pra atrasar o trabalho, né? Se por acaso Chuver e já estiver limpo, né? Aí já adianta, né? Fazendo um buraco Aí ele falou ali Se eu vou ali logo queimar Aí eu vou ajudar ele ali Nem troquei minha roupa, viu? Vou assim mesmo Lá embaixo tá um trechinho, ó Do milho Deixa eu estudar pra vocês verem Tá vendo? Lá no final, bem verdinho Bem verdinho ali, ó Olha lá, peraí Aqui, bem verdinho, ó É um milho que a gente plantou ali Tá lindo, viu? A semana passada a gente chegou Já aterra nele com adubação O Maico ficou em casa Deitado assistindo um jogo Não é sempre que dá pra trazer ele E aí machuca um pouco ele na roça Quando a gente traz Porque cada cadeira dele Não é muito apropriada Pra tá andando assim Em lugar acidentado Além também de A cadeira dele tá pela misericórdia Aí a gente não quer forçar Tá andando com ele dentro dos matos, né? Deixa eu girar aqui Aí, ó Olha, menino Que coisa mais linda Que o Jurem já limpou Rapaz, todo esse trecho Ele já limpou já, ó Rapaz Menina, eu olhei aqui de manhã E... Tava cheio de mato ainda 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto